Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Eu tô gravando esse vídeo logo depois que eu gravei o último vídeo que saiu no canal. Se você não assistiu ainda, assiste o último pra depois vir pra esse. Pausa o vídeo agora, assiste o último pra depois vir pra esse. Pra quem não tá entendendo, no último vídeo eu abri todas as caixas da história do CSGO. Sim, são 34 caixas. Abri todas elas e abri algumas capas de adesivos. E no último vídeo eu também prometi que eu iria fazer uma coisa louca nesse vídeo. Eu vou abrir duas cápsulas de R$2.000 cada cápsula. O que é que eu tô fazendo da minha vida, irmão? O que é que eu tô fazendo da minha vida? Tá, eu tô em live agora. Se você não me assiste ainda, twitch.tv barra sal. Eu tô em live há uma hora e vinte tem mil pessoas me assistindo. Basicamente hoje eu vou sortear duas caixas de luva no CSGO.net pra todo mundo. E é isso. Vamos que vamos. Twitch.tv barra sal. Um salve pra todo mundo aí. Eu tô em choque. Eu tô em choque. Por falar em CSGO.net. Se não fosse por esse site lindo aqui, não estaríamos conseguindo fazer isso. Então se você quiser depositar no CSGO.net, o link tá na descrição. Você entra aqui no site, clica nesse botãozinho verde. E utiliza o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O pra garantir 50. Isso mesmo. 50. 50% de bônus do seu depósito. Utilizando o cupom SAULO você ganha esse 50% de bônus. E ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente essa baioneta StatTrek Doppler. De 3 mil reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Fechamos? Eu tenho 721 bônus points. Vamos abrir aqui antes de qualquer coisa. Esses bônus points. É um 5 do Falenzão. Bora. Eu tô em choque, irmão. Eu tô em choque da loucura que a gente vai fazer hoje. Nossa, do lado da Fire. Isso é do lado da loucura, do lado da faca, mas não parou no meio. Gasto o azar, Saulão. Vamos gastar o azar aqui. Vai, Falenzão. Me ripa. Me ripa, Falenzão. Gasto o azar aqui porque, mano, o que a gente vai fazer hoje é loucura demais. Demais. Ai, meu Deus do céu. Bora. Vou guardar essas skins. Mano, 400 dólares. Dá pra gente abrir 10 bitcoins. 10 bitcoins. Tá 18 dólares. Pode ser que dê bom. Pode ser. Ó, deu bom aqui. Uma Vulcan e uma Neon. 31 dólares. Vou vender essa, 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 vender essa. E a Neon 52. Deu bom pra caramba. Deu bom pra caramba. Estamos com 238 dólares ainda. Vou abrir uma caixinha de luva. Uma caixinha de luva pra ver qual que é da fita. Foi. Essa caixa de luva aqui é a que eu vou sortear pra galera da live. Então, toda live eu tô sorteando. Ó. Broken Fang Jade. Será que vale? Uns 216? Não. Uns 154. Porém, pra depositar, pra abrir essa caixa de luva, você não precisa depositar os 214. Tem o meu bônus, que é de 50% utilizando o cupom SAULO. Você consegue abrir a caixa de luva por 145 dólares. Então, com 145 dólares, você abre uma caixa de luva. Ou seja, seria profit. Então, se a gente vender tudo que temos aqui, temos 366 dólares. Vamos no aprimoramento um pouquinho? Vamos ver o que a gente consegue. 16 dólares? Será que a gente consegue jogar 16 dólares pra uma Shadow Death? Não. O chat confia? Confio. O chat confiou, então eu fui, mano. Hi. Pula lá. Tá, daqui a pouco a gente volta pra fazer mais aprimoramento aqui. Vou mostrar aqui pra vocês só o que eu vou fazer hoje, ó. CSGO Stash. O que eu vou fazer hoje, galera, é abrir simplesmente essa cápsula aqui da ESL One Katowicz 2015 Olo e Foyos. Esta cápsula custa, na verdade, é essa daqui que a gente vai abrir. Essa daqui custa 164 dólares. Só que os alunos que podem vir nela não são tão legais. Na verdade, esse da nave aqui é top. Esse da nave aqui é legal pra caramba. Vale 470 dólares. Seria tipo... 470 seria um profitaço, irmão. Ela custa 160. Se sobrar dinheiro, a gente abre uma dessas. Se sobrar dinheiro, a gente abre uma dessa. Essa daqui custa mil reais. Mil reais. A que a gente vai abrir é essa, que custa 2 mil. Porém, o que pode vir nessa cápsula... Titan Olo de 500 dólares, que compensa pra caramba. E o Vox Eminor, que vale 5.800 reais. Se vier o Vox, estouramos no norte. Aí, seu não, você não tem dinheiro pra fazer isso, não. Que não tem o quê, meu querido? Que não tem o quê? Só que olha o que eu vou ter que... E aí, né? Já dizia, meu amigo, voão. Tudo pelo conteúdo, né, irmão? Vamos terminar aqui os upgrades. Vamos tentar jogar essa Alpia Zimov, irmão. Sério, agora eu quero uma skin de 300 dólares pra essa Alpia Zimov, irmão. 25%. Calma aí, né, mano? A gente também não precisa jogar dinheiro fora, né, irmão? A gente não precisa jogar dinheiro fora também. Ó, essa USP aqui é louca. USP aqui o Confirmed. Vai 28 pra 39. Aí, mano, parei, parei, parei. Pera aí, que eu tô ficando nervoso. Eu só tenho mais... Ai, meu Deus do céu. Tô ficando nervoso, irmão. Meu Deus! É hippie atrás de hippie, irmão. Bora. Ah, eu vou lançar tudo isso aqui no contrato. 240 dólar e foi. Parei. Parei com o CS Gunet. Vamos abrir duas cápsulas dela. E tem uma outra cápsula, mano. Eu acho que eu vou abrir também hoje. Deu vontade, deu vontade. Que é a da... Que pode vir a Fúria. Aqui, 2019, Fúria. Pode vir esse daqui da Fúria que eu quero colar na minha Gangneer. Se eu conseguisse ela, seria top. Quero muito colar ela na minha Gangneer. Então, a gente vai abrir quatro cápsulas dessas em busca da Fúria. Depois, a gente finaliza em busca do Vox Olo. Não é pra vir o... Não é pra vir esse Vox aqui, irmão. Não é pra vir esse. É pra vir o Olo. Pelo amor de Deus. Se vier o brilhante, irmão. Eu tilto. Eu tilto se vier o brilhante. Não é pra vir o brilhante, não, irmão. Não é. Tá, vamos começar aqui. E eu preciso de dinheiro. Ah, não. Não preciso. Quase que eu clico em destrancar já. Não é pra destrancar ainda, não. Vamos aqui, ó. Primeiro a gente vai em busca desse adesivo da Fúria aqui, ó. O Fúria Olo. Hoje eu só quero o Olo. Eu não quero nada de brilhante. Eu quero Olo. Fúria Olo. Foi. Vê o Vice Gaming Brilhante. Tá? Depois a gente vê quanto que vale. Isso, vai. Fúria Olo. Fúria Olo. Fúria Olo. Fúria Olo. Vitality. Fúria Olo, irmão. Fúria. Fúria Olo, irmão. NRG, irmão. Que isso? Fúria. 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 Não, do lado do Winstrike, irmão. Olha o que que tá acontecendo. Era mais fácil eu ter comprado os Fúria, irmão. Olha os adesivos lixo que tá vindo. Ense. NRG de novo. Nossa, mano. Pera aí. Passando mal já, irmão. Tá, a gente gastou 700 reais e só veio lixo. Não veio um Fúria. NRG, tá? Todas. Não veio um da Fúria, irmão. Foi 700 reais pra abrir essas cápsulas aqui, por enquanto. Esse daqui foi 30, 14, 15, 13, 12, 14, 30, 17, 72. O melhor, por incrível que pareça, foi o vice-game, irmão. O melhor foi o vice-game, que eu achei que tinha sido mais bosta. Galera, o importante, o importante ainda não aconteceu. É agora. A cápsula que custa, fucking, 2 mil reais cada uma, irmão. 2 mil. É agora. É agora. 4 mil reais em cápsula, vocês vão ver. Vocês vão ver agora. 4 mil reais em cápsula, irmão. Please, please, Gabe. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, Gabe. Esse, esse aqui. Esse aqui, ou esse aqui. Então, vamos lá. Contagem. 3, 2, 1. Foi pra ação, tá. Kate. Kate, 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 tá bom. Kate, 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 ok. 1 mil reais. Gastamos 2 mil, voltou a mil. Tá, não foi péssimo. Não foi péssimo. Não foi péssimo. 2 mil, voltou a mil. Mano, não pode pensar muito. Já foi o segundo, irmão. Ai, caralho. Boa, caralho. É isso, é isso, é isso, irmão. É isso, Titan. Veio o Titan. Veio o Titan, irmão. É isso, é isso, é isso. Caralho. 2, 700. 2, 700. Com mais 1.3 e 700. O hip não foi grande. O hip não foi grande. Conseguimos recuperar até uma bagatela. Conseguimos recuperar. O ruim foi esse aqui, né? Mas tá. Conseguimos recuperar uma bagatela. Safe. E contando o que, esse adesivo vai valorizar conforme o tempo. Conforme... Ih, mas aí estão me pedindo para fazer uma coisa que até que eu gostaria. Como que eu posso negar um pedido desse? Não tem como negar um pedido desse. Vocês acham que eu devo, galera? Se esse vídeo bater 10 mil likes, eu sei que é impossível acontecer isso. Mas se esse vídeo bater 10 mil likes, eu colo. Se esse vídeo bater 10 mil likes, eu colo. É impossível bater 10 mil likes no vídeo. Então já fica aí. 10 mil likes. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Não deu tão ruim quanto eu achei que iria dar. Consegui ganhar um adesivo do Titan. Eu abri 4 mil reais. Na verdade, foi 5 mil reais praticamente em cápsula. Voltou para a gente aí, somando todos esses adesivos. Inclusive esses daqui. Deve ter voltado para a gente aí uns 4. A gente perdeu mil reais no final das contas. Porém, eu acho que esses mil reais a gente recupera em breve com a valorização desse Titan e desse Cage Stars holográfico. O da Cage, inclusive, que eu gosto bastante. É uma organização bem top, né? Então, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, rebenda aquele like. Não tivemos muita sorte no CSGO Net. Mas talvez no próximo vídeo a gente tenha uma sorte, né? Tomar, se Deus quiser. Então, eu venho nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui! Tamo junto, nens! Tchau, tchau!